A Polícia Civil afirma, gente, que as denúncias de crimes sexuais supostamente cometidos aí pelo ex-prefeito são verdadeiras. Ontem, inclusive, aconteceu uma coletiva de imprensa para tratar deste assunto. O repórter Gerson Vassoufi, ele acompanhou e traz os detalhes pra gente agora nesta reportagem. Na coletiva de imprensa estavam presentes a delegada de junta da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Maíra Pacheco Machado, que investiga as denúncias contra Marquinhos Tradi, o delegado-geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel Filho, e o diretor do Departamento de Polícia Especializada, Edilson dos Santos. Durante a coletiva, a delegada responsável pelo inquérito rebateu as informações de que as denúncias envolvem fake news. Segundo Maíra Pacheco, as investigações até agora revelam que as acusações são verdadeiras. Temos casos recentes e temos casos um pouco mais distantes. Mas devo aqui mencionar que muitas das vítimas somente se sentiram seguras agora, porque neste momento não se sentem tão ameaçadas quanto no passado bem próximo. A delegada afirma ainda que as acusações não envolvem apenas o ex-prefeito. Existem outros suspeitos no caso, na investigação. E com relação à oitiva de um suspeito, em toda a dinâmica processual penal, ela é sempre deixada por último. Até porque a defesa precisa trabalhar, né? Até porque a defesa precisa ter todo esse material, se for o caso, para acompanhar ali o suspeito. Mas na dinâmica do processo penal, o suspeito é deixado por último. As autoridades também informaram que, apesar do inquérito seguir em segredo de justiça, já prestaram depoimento vítimas e testemunhas. O delegado-geral Roberto Gurgel Filho enfatizou que questões políticas não interferem na investigação. Quem faz política lá fora. Aqui dentro da polícia civil nós fazemos polícia, ok? Então, assim, o mesmo tratamento desse caso, que tem repercussão e razão de tudo o que envolve, é também o mesmo caso de tratamento que se dá para qualquer pessoa. O que se fala e o que se propaga lá fora, isso é responsabilidade de quem fala e quem propaga. O que nós fazemos aqui dentro é uma atividade de polícia, certo? E isso vem muito de encontro com o que a doutora Maíra está falando. Primeiro, desculpa o termo, primeiro era fake news. Agora isso aqui já não é mais fake news. Depois era prostituição, já não é mais prostituição. Depois é política. Nós estamos tratando de uma maneira técnica. Depois... Então, espera aí. Atividade da polícia civil é uma atividade de polícia judiciária. O que cada um fala, seja pelo partido A, B ou C, não tem absolutamente nenhuma interferência aqui dentro. Assédio, estupro, favorecimento à prostituição. Esses são alguns dos crimes que fazem parte do inquérito, de acordo com a delegada. E a assessoria do ex-prefeito também convocou a imprensa para esclarecer os fatos. Mas Marquinhos não compareceu na coletiva, realizada no escritório das advogadas contratadas para a defesa dele. Elas negaram as acusações. Das quatro mulheres que foram ouvidas, na verdade, somente duas imputam crime a ele. Uma diz categoricamente que sequer o conhece, e a outra deixa claro que manteve relação com ele sexual, mas foi de forma consentida. Após a coletiva, as advogadas explicam quais serão os próximos passos da defesa do ex-prefeito no inquérito. Na medida em que essas provas forem chegando, nós vamos juntando ao inquérito. E paralelamente a isso, nós vamos pedir a instauração de outros três inquéritos policiais para apurar. O crime de denunciação caluniosa, o crime de quebra de segredo de justiça, e o crime de abuso de autoridade. Ou seja, nós não só vamos promover a defesa do Marquinhos no inquérito policial, mas também nós vamos requerer uma série de medidas visando contra-ataque, a apuração da responsabilidade criminal de todas essas pessoas que têm agido de forma ilícita em relação ao candidato.